Que tal agregar valor e conseguir ovos e frangos produzidos a partir de sementes orgânicas de milho e de forma sustentável? As pessoas estão cada vez mais conscientes na busca de alimentos que trazem benefícios à saúde e menor impacto ao meio ambiente. Um exemplo é o ovo orgânico, que vem sendo cada vez mais valorizado nos mercados consumidores. O alimento que figura entre as melhores fontes de proteínas que existem ganha valor quando é produzido dessa forma. É aí que as sementes orgânicas de milho da variedade BRS Caimbé, desenvolvida pela Embrapa e produzida e comercializada pela empresa Grãos Orgânicos, entra como alternativa na alimentação das galinhas poedeiras. O milho BRS Caimbé tem uma boa adaptação às principais regiões brasileiras, além de poder ser utilizado na alimentação. De galinhas poedeiras e frango de corte. O milho pode ser utilizado diretamente na forma de grãos ou na composição de ração. Aqui na fazenda, além da produção de hortaliça orgânica, a gente está começando também a investir na produção de aves poedeiras, para a produção de ovo caipira. O próximo passo que a gente está dando é em começar a produzir a própria ração, para também conseguir a certificação do ovo, como ovo orgânico. Hoje a gente começou uma produção de milho da Embrapa, o BRS Caimbé, que é uma variedade que adaptou muito bem na nossa região. E a gente está conseguindo diminuir custo através da produção do próprio milho. E uma vantagem muito grande é que com a atividade de produção de aves, a gente ainda aproveita todos os resíduos da atividade. O esterco das galinhas é um dos fertilizantes orgânicos mais ricos que tem, e ele é aproveitado na produção do milho. BRS Caimbé. Autonomia na produção de ração para a criação de frangos e poedeiras. BRS Caimbé.